E aí pessoal, bem-vindos ao Tudo em Família Games, aqui quem fala o estranho, e hoje vamos continuar o nosso diabólico gameplay em Dark Souls. No último vídeo nós matamos dois bosses extremamente poderosos, estavam naquela sala lá, eu vou passar lá daqui a pouco. E eles realmente eram bem difíceis, deu tudo certo, por sorte, pra falar a verdade, não foi só... não foi técnica, que às vezes a gente chega lá e dá tudo errado. Então... eu vou continuar aqui agora o nosso jogo, e antes de sair daqui... Eu pretendo comprar alguns itens que podem ser úteis, para o lugar que eu vou ir hoje, que eu andei pensando bem para onde eu ia, e eu vou matar Nito, o Senhor dos Mortos. Mas caso eu pegue um item no caminho lá, eu quero ter alguns desses aqui, ó. Eu tenho um, mais oito, talvez eu consiga fazer o que eu quero. Se eu conseguir comprar oito, fiquei zerado. Eu ia colocar cinquenta pontos de... mais dois pontinhos de força, não consegui. Mas isso não vai mudar totalmente o gameplay. Então, no lugar que eu vou agora, ainda tem dois Knight, Dark Knight. E eu pretendo dropar ou uma lança, ou um machado, que são armas boas. Bem boas. Por isso que eu estou levando Twinlight e Titanite. Porque se eu pegar, eu vou aproveitar para evoluir os itens. Que é o que eu quero. Então a nossa batalha contra os chefes no último episódio ocorreu aqui. Ainda estão as marcas da destruição, não tem nenhuma coluna em pé. E logo após matar eles, matar os dois chefes, nós conversamos com... Aqui, ó. Essa mulher aqui, ela está lá em cima. É uma super modelo, peituda, gigantesca. A mulher tem uns dez metros de altura. E ela nos deu dois itens. Duas coisas, melhor dizendo. Um item. E uma nova opção nas fogueiras. O item foi esse aqui, ó. Lord Vessel. É uma panela gigantesca em que nós vamos cozinhar as almas dos chefes. Essa panela vai ser responsável por abrir a porta que nos leva ao chefe final desse jogo. E a segunda opção que ela deu foi essa aqui, o Warp. Agora, nos pontos de save, vai ter a opção Warp. Que é um teleporte para outras fogueiras. Que nem no caso, eu vou para Firelink. Que é a primeira fogueira que a gente salvou. Que nós conhecemos aqui nesse mundo. O Corvo largou a gente bem em cima delas. No início do jogo. Então, estamos lá. Agora vai facilitar muito a nossa vida. Quando a gente precisar ir de um lugar para o outro. Fica bem mais fácil o jogo. E aqui, ó. Uma opção nova. Esse cabeçudo aqui é uma serpente. Sei lá o que. Ele é o guardião. Da porta do Gim. Que é o chefe final do jogo. É um cara que luta com a gente pegando fogo. Muito forte, por sinal. E esse carinha vai dar uma carona para a gente. Meia inusitada. Uma carona diferente do normal. Ele engole a gente lá em cima. E vomita aqui embaixo. Esse porco. Estamos ali. Ah, bicho nojento. A próxima vez eu venho voando. Então, esse aqui é o Firelink Chamber. Em que o sucessor do Gwyn pode acender. E sou eu. Então, o caldeirão que a princesinha me deu lá em cima. A princesa do sol. Que eu trouxe, eu acho que dentro do bolso. Ou dentro da cueca. Porque olha o tamanho da panela. E ela só apareceu agora. E acende-se a fogueira. E essa luz vai nos mostrar agora. Três portas que a gente tem que ir. Não é só isso que a gente tem por fazer no jogo. Mas. São os três principais lugares. Aqui nesse lugar se esconde Gwyn. Gwyn, o Senhor dos Mortos. Aqui é um dragão de cristal. Chato pra caramba. E aqui são vários chefes de fogo. Não são difíceis. Mas são bem chatos. Ainda tem mais um quarto. Que não apareceu. Que é o Four Kings. Que é um outro bicho chato pra caramba. Então agora eu vou. Arrumar os equipamentos. Pra onde eu tenho que ir. Eu preciso do arco. Eu preciso de uma arma. A arma não precisa ser tão pesada. Porque tem que matar rapidinho alguns bichos lá. Deixa eu ver uma boa. Rápida e boa. A melhor por enquanto é essa aqui. Que eu não gosto de usar. Ela é uma arma de cristal. Que a gente droppou do... Do Mímico. Que é um bichinho de cristal. Escudo. Eu gostaria de usar esse aqui. Mas não posso ainda. Porque eu não tenho força. Falta dois. Então eu vou usar o de pedra. Que já é bem conhecido de vocês. E vamos lá. Isso aqui é uma fogueira. Então eu tenho o arco e a partir dela. E vamos pra Firelink. O legal é que a gente salva aqui. Já ganha os 10 S-Flex. Você tem que evoluir ela. Então vamos lá. Pro mesmo lugar que a gente foi agora. Só que dessa vez não vamos deixar... Ele nos engolir. Tá dormindo até o coitado. Se a gente pular aqui é a mesma coisa que pegar carona. Eu só queria que vocês vissem a primeira vez o que ele faz. Nesse lugar que a gente tá agora. Onde a gente pegou aquela espada gigantesca. Que eu uso até hoje. A Zayrunder. Que eu ainda vou evoluir ela. Ela vai se tornar a principal arma que eu tenho. Limpei aqui. É só descer aqui pelo cantinho agora. E aqui nesse lugar tem que ir com calma. Porque a gente tem vários esqueletos. Só que esses esqueletos... Eles morrem, mas levantam novamente. Porque tem uns bruxos ali embaixo. Que eu chamo de Necromancer. Não sei qual que é o nome real deles. Que eles ressuscitam os mortos. A gente mata a caveira. E ele pega e ressuscita ela de novo. Eu tenho uma porrada nas costas ali. Vou correr rápido aqui. E esse Necromante tá aqui embaixo. Eu vou tentar passar rápido e matar ele. Tá aqui, ó. Matei. Agora se eu matar essa caveira, não levanta mais. Tá mortinha. Então, Necromante morto. Caveira morta. Eu tenho que abrir essa porta aqui, ó. Aberta. Eu vou salvar aqui. Ué. Ah, de novo esse pau louco. Que eu não consigo salvar. Poxa vida. Vou aproveitar e colocar alguns itens enquanto isso. É que eu preciso. Isso aqui tá acontecendo direto. Em várias fogueiras. Eu chego e não consigo salvar. Vamos passar então sem salvar, por enquanto. Se eu agora parar pra matar essas caveiras. Elas vão permanecer mortas? Porque o mestre delas já morreu. Eu não precisaria matar elas. Mas eu vou mostrar de qualquer jeito. Se eu conseguir, né. Deu. Fica quieto aí. Então, aquele botão que eu apertando embaixo abre essa porta aqui, ó. Antes de eu chegar lá, eu já vou trocar pro arco. Porque aqui tem um outro Necromance. Chato. Tá ali, né. Dei na cabeça. Então agora com ele morto. Não importa o que as caveiras façam. Elas vão ficar mortas. É só matar. Eu deixei os dois baterem juntos. Porque daí libera o tempo certinho. Pra me bater também. Ficou um Necromance morto. Agora é só... É só passear aqui. Tentou fugir, não adiantou. Feito o serviço. Vamos só limpar a área. Vai pra próxima. Pronto. Aqui tá limpo. Vou pegar o resto de almas que tem aqui. E aqui, antes de ir pra próxima, lá, olha. Aquela luz lá no fundo. É o Necromance da próxima área. Eu tenho que limpar de vários lugares. Pronto. Ficou ele morto. Agora é só passear. Tem que passar correndo aqui porque essas caveirinhas explodem. Só que elas explodem e já matam um... Oh, tá me seguindo? Elas explodem e já matam as caveiras dela mesmo. Então me facilita muito a vida, né? Por isso que eu passei correndo. Esse cara aqui... Ele... Abre uma... Ele mexe nessa alavanca e abre aquela... Ponte que tá lá embaixo, que não dá pra passar. Não eu vou mostrar depois. Atrás dele tem um ponto de save. Que eu não vou passar. Mas é um ponto de save estratégico até. E pra mim conseguir atravessar aquela ponte ali na frente. A gente tem que ir, ó. Ela tá girada. Eu tenho que apertar esse botão. Essa alavanca eu vou apertar. Olha lá o que acontece. A ponte foi pro lugar. E tem duas caveiras nelas. Só que aquelas caveiras já estão sem o mestre. Então na hora que eu matá-las... Elas vão permanecer mortas. Pronto. Facinho. Se quiserem, aqui tem uma passagem secreta. É só cair num buraquinho ali. Que vai levar vocês a um lugar que tem dois bichinhos que dão twin light. Aquelas... Aqueles insetos brilhantes. Vou matar essa caveirinha só pra ela não me incomodar. E aqui eu vou descer reto porque essas caveiras que tem aqui em cima não vão morrer. Porque elas... Elas tem o mestre chato que tá lá embaixo, ó. Que já me viu, eu acho. Tá lá, ó. Não tem mais. Agora eu tenho dois caminhos a seguir. Eu posso apertar essa alavanca. E abrir uma porta lá em cima. Ai, que chata. Vem me bater aqui embaixo. Que abriu a porta lá em cima. Ou posso me atirar aqui embaixo. Que vai me poupar um longo caminho até os inimigos que eu tenho que ir. Tô pensando, tô pensando. Eu vou por aqui. Nesse ponto é só caminhar. Não pulem. Caminha. Vai cair num outro tijolinho. Se pular, bate com a cabeça naquela pedra ali. Voa pra trás e não cai aqui em cima. Aqui é a mesma coisa. Só caminha. E aqui tem um bichinho. E aqui caminha de novo. Tá ali a passagem, ó. Eu vou cair aqui e vou cair num ferreiro que tem aqui embaixo. Esse cara é escondido. É pouca gente que sabe que ele tá aqui. Tá ali um ferreiro caveira diabólico. Ele se irrita porque eu tô aqui embaixo. E abre uma passagem pra mim ir embora. O que você está fazendo com você? Me mandou embora na cara dura. Pra mim sair da frente dele. E essa aqui caiu não sei da onde. Mas já tá morta também. Aqui tem que cuidar porque tem os inimigos extremamente chatos. E eu vou falar com ele aqui pra ver o que ele faz. Vou mostrar pra vocês aqui o que ele faz. Ó, ele viu que eu tenho o Larg Flame Amber que eu peguei lá na lava. E pediu. Eu vou dar pra ele. E agora aqui vão ver os opções que ele tem. Ele faz armas de fogo. Então olha, ele faz... Ele pode fazer um escudo de fogo também. Pra defender golpes de fogo. Ou uma arma de fogo. E se eu evoluir qualquer uma até mais 5 ou mais 6 ou mais sei lá quantos. Ele vai aceitar fazer. E depois que evoluir aquela arma... Até um certo ponto. Ele vai aceitar fazer. Um novo tipo de arma de fogo que é essa aqui. No momento eu não tenho nenhuma pra fazer isso. Então eu vou continuar o meu caminho. Com calma. Que aqui tem uns bichinhos gira-gira. chatos pra caramba. Eles são fortes. São fracos, mas fortes. Eles batem muito. Ó, já me viram. Vou correr daqui. Nossa senhora! Se eu não morrer agora eu não morro mais. Meu Deus! Eu fiquei... Eu não morri por muita sorte. Eles vieram em três e me cercaram. E nenhum me acertou. Aqui tem que ir com calma. Porque tem mais. Eu já de cara acabei com quase todos. Foi... Que bom. Vamos chamar a atenção daquele outro lá. Sempre cuidando. Se nenhum outro me enxerga. Esse bicho é fácil. Eu já morri muitas vezes aqui. Não me enxergou ou morreu. Eu vou acabar com os outros de uma vez. Pra me livrar desse pepino. Mata rápido e já gira. Porque se vier o outro... Droga. Se vier o outro é a morte certa. Que pega pelas costas. Pronto. Eu acho que eu acabei. E eu vou falar a verdade. Eu já morri muitas vezes aqui. De uma maneira idiota. Agora lá em cima, olha. Vocês repararam lá naquela luzinha? O que que tem lá? Tem um velho amigo meu que eu gosto. Que eu quero. Pera aí. Eu ia atirar nele. Mas antes eu vou fazer uma coisa. Eu vou tirar esse anel aqui de segurar peso. E vou colocar aquele anel que aumenta a chance de pegar itens. Porque eu quero uma coisa que ele tem. Quero muito. Fiquei pesado. Se eu atirar nele ele vai descer aqui. Quer ver? Ou tomara que morra com uma pancada só na cabeça. Veio. Eu vou tirar o arco pra ficar leve. E vou esperar. Tá vindo. É um putecido comigo. Depois de uma flechada na cabeça. Eu quero muito o machado que ele tem. E já matei. Nossa. Não. Não, 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 não. Eu não ganhei o machado. Poxa vida. Todo esse trabalho à toa. Então vou pegar meu item de volta ali. Já que não deu certo. E vamos lá. Porque lá em cima tem uma alma ainda que eu quero. passar rápido pra essa caveira aqui. Porque elas explodem. E aqui tem que ir com calma. Porque aqui no lado esquerdo. Onde a gente entrar. Vai ter um daqueles Pyromancer. Aquele que cita as caveiras. E duas caveiras juntas. Pronto. Não tem mais. Foi bom esse item. Matar ele. Essa escuta lanterna. É uma lanterna mesmo. Eu vou colocar ali pra vocês verem. E ela vai ser necessária. Nós vamos partir depois por um lugar muito escuro. Em que precisa dela. Aqui ó. Ela tem que ficar no lugar do escudo. E daí quando segura ela clareia. Vocês viram a diferença com ela e sem ela? Então vamos alinçar uma ligeirinha. Que tem duas coisas pra mostrar pra vocês. Que é o que tem de importante nesse lugar. Você tem que matar duas caveiras bem rapidinho aqui. Aqui ó. Vocês viram? Isso aqui é uma das coisas. Aqui é onde estava o Dark Knight. Se estiverem descendo por aqui e quiserem matar ele. É só pular aqui dentro. Mas é perigoso. Cair ali. Porque quando cai ele bate já na mesma hora. E outra. É aqui ó. Bem aqui na direita. Tem uma passagem pra falar com o Nito. Antes dele virar nosso inimigo. Deixa eu só trocar de arma. Que eu vou ter um combate agora meio forte. Pegar aquela nossa espadinha levezinha lá. Bem fraquinha. Então aqui dentro vai ter a passagem pro Nito. Mas antes eu vou matar aquele cara ali. Tem que ir com calma. Com escudo forte. Senão a chance de morrer é bem grande. Que bicho safado. Tá escapando os tapas. Eu me afastei pra recuperar a resistência. Eu já tava sem. Poxa. Poxa. Que esses golpes. Nenhum pegou. Até que enfim né. É um golpezinho. Porra. Vamos pras costas. Que eu prefiro. Ficar lá. Perceberam que eu bato. E largo o escudo por um tempo. Pra recuperar a resistência. Morreu. Segurando o escudo assim. A resistência demora pra voltar. Mas se soltar. Ela vem rapidinho. Eu peguei um Titanic Demon. Que é extremamente útil. E aqui tem um item que é necessário. Pra entrar ali onde eu vou agora. Eu já tinha alguns eu acho. É nesse lugarzinho aqui ó. Isso aqui dá pra vir no nível 1. Tem. Se você procurar na internet. Vai ter vários vídeos ensinando como chegar aqui. Dá pra chegar aqui no nível 1. Entrar aqui. E ali dentro vai ganhar uma espada super forte. Logo no começo do jogo. Eu podia ter feito isso. Só que a. Eu queria mostrar como ele realmente é no começo. Pra quem tá começando. Então eu não fiz isso. Ela não é mais forte do que essa que eu tô usando. Mas ela é bem mais rápida. E como uma arma de chefe. Ela usa. Demon Titanity pra evoluir. É só esperar aqui uns 20 segundos. 50 segundos às vezes. E deu. Aconteceu a magia. Vem um esqueleto aqui. Fecha o nosso. O nosso túmulo. Que a gente já tá dentro e deitado mesmo. E empurra esse túmulo pro outro lado da parede. Lá no outro lado da parede. É a câmera onde o Nito dorme. Dessa vez ele vai ser nosso amigo. Ele não vai lutar contra. E vai perguntar se a gente quer entrar no clã dele. Fazendo isso. Ele vai nos dar uma espada. E um milagre. O milagre é pra clerics usarem. Eu não uso milagres nenhum nessa build que eu tô fazendo. Nesse tipo de personagem. Tô lá dentro. Mas a espada é bem útil caso eu quisesse usar. Ela é bem boa. Não vou usar porque tem coisas melhores. Mas tá aqui o carinha. Dá pra fazer isso no nível 1. No começo do jogo. Só pra lembrar vocês. A espada é bem forte. Tá ali ó. Uma espada e um milagre. E estabelecer um vínculo com eles. No clã deles. A espada é essa aqui ó. O único requisito é que vai precisar botar 24 de força. E 13 de destreza. Ela é muito forte. Pra começo do jogo. Muito forte mesmo. Vale a pena. Então vamos sair daqui agora. A próxima vez que a gente entrar aqui vai ser pra lutar contra o Nito. Nós vamos cair lá de cima. E caindo aqui já vamos perder meia vida. Já tem que se curar rapidinho pra bater nele. Vamos ficar deitado uns segundinhos. É que deu. Essa vez eu vou cortar a animação. Porque a gente já passou por isso. Eu já mostrei antes. E vamos ali agora. Naquele lugar que eu tava. Eu já limpei tudo. Tá fácil de fazer agora. Então é só correr. E nós vamos lutar contra o Miniboss. É Miniboss mas é chato. Ele é fácil. Se a gente acertar logo de cara. Mas ele é chato. Ele vai se multiplicar em vários inimigos iguais a ele. E todos atiram magia. Só que só um leva dano. Que é o original. Então pra matar ele tem que ser muito rápido. Tem que chegar, bater e matar. Porque se ficar demorando. A gente morre. Eu vou entrar. Bom, lembrando. Pra matar então esse bicho. Ele se multiplica e dá magia de tudo que é lado. Eu tenho que bater só no original. Vou me curar porque a minha vida tá meio arrebentada já. Então eu tenho que matar rápido. Quanto mais rápido. Mais fácil é. Vai ser essa luta. Ele não é difícil. Mas se eu bobear eu morro. Porque ele bate bastante. Ele dá muitas magias de fogo na volta. Eu não gosto desse bicho. Eu achei ele nojento. Ele lembra muito os filmes de terror dos anos 80. Quando eu era criança eu não gostava. Então vou ter que chegar em cima rápido. E bater mais rápido ainda. Tá lá o desgraçado. Errei. Poxa. Droga. Acho que é esse aqui. É, esse aqui. Bate, bate. Matei. Matei, 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 matei. E tô levando magia ainda. Da onde que veio isso? O bicho morto eu apanhando. E como eu falei. É rápido de matar ele. Porque se demorar a gente morre. E vai encher de clones na volta. E daí não tem o que fazer. Aqui ele me dá uma máscara. Ele sempre dá uma máscara diferente cada vez que mata. Essa é da criança. Mas tem também daquele velho. Aquelas outras coisas. Agora nós estamos chegando então na terra dos gigantes. São caveiras gigantes mortas. É perigoso esse lugar. É escuro. Vocês lembram que eu comentei da lanterna? Que a gente ia precisar? Tá aqui, ó. Sem a lanterna não tem como passar. Eu mais ou menos já conheço o lugar. Então eu vou com calma. Eu sei que aqui lá na frente tem uma caveira. E eu tenho um bom escudo pra segurar ela. E uma boa espada pra arrebentar ela no meio. Logo ali embaixo tem um ponto de save. Que é onde eu vou encerrar o vídeo por hoje. Porque tem bastante exploração aqui ainda pra fazer. Tô tentando lembrar que lugar que você lembrei já. Se eu não me engano aqui... Ali, ó. 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 Vocês viram ela? Nossa, eu bati nem sei como dessa vez. O segundo tapa. A caveirinha ali embaixo, dando sopa, cara. Agora tem que cuidar. Eu acho que aqui embaixo tem mais. Lá, ó. Aqui são duas caveiras. Não são só uma. Tem que ir com muita calma. Acho que jogar fogo lá não adianta. Peraí, eu tenho um arco, né? Eu ainda tenho um arco? Deixa eu brincar aqui um pouco. Eu sei que tem duas caveiras lá embaixo. Eu só não sei a posição da outra. Então vamos fazer assim, ó. Mirar nos olhos. Ali. Com um pouco de sorte, derrubar ela num buraco. Derrubei. Derrubei. Ganhei a vida dela. E aqui ainda tem mais uma. Em algum lugar por aqui, que eu não sei onde é que é. Eu vou ter que ir lá encarar. Então eu vou recuperar a vida inteira. Lá ela. Tá mais longe do que eu esperava. Sai, bicho. Peguei. O que ela nos deu? Ela dá aquela espada que ela usa, aquela grandona. E aqui tem um truquezinho, um segredo, ó, pessoal. Quando chegar aqui nesse ponto, vai bem pela direita, aqui pelo cantinho. E empurra pra direita porque tem um item na descida. Ali, ó. É uma humanidade. Tá bom? Ih, tá ótimo. E aqui na frente tem um careca que eu falei que vai me incomodar depois. Acho que eu nem comentei desse cara aqui, né? Ele vai pedir pra mim ir lá naquela luzinha dar uma olhada pra baixo. Porque tem um pessoal precisando de ajuda lá embaixo. E daí quando eu chego lá e me dá um chute na bunda, eu caio. Ou eu posso matar ele antes e eu ir por conta lá. Mas de qualquer jeito eu vou lá. Porque lá tem alguns itens que eu quero. E aqui tem um ponto de save. E tem uma coisa nova que vocês não perceberam, eu acho. Quando eu matei aquele bicho ali. Deixa eu mostrar. Eu ganhei um item. Esse aqui, ó. O que significa que agora minhas fogueiras podem ficar mais 15. Eu ganho 15 Estus Flasks. É só eu evoluir elas até o ponto que eu preciso. Olha, ó. 15 Estus Flasks. Estus Flasks. Olha o que eu falei. Estus Flasks. Deu um nó na língua. Então, deixa eu pegar os pontos que eu tenho aqui antes que eu perca. Consegui botar o que eu queria. 50 pontos de força. Agora eu posso usar aquele escudão fortão. Que é o que eu pretendo usar para lutar contra o Forkings. Contra o Nito. Forkings eu acho que vai ser depois do Nito. Então, pessoal. O que eu queria mostrar por hoje era isso aí. Eu não vou continuar porque ainda tem um bom tempo. Ainda tem que explorar aqui. Pegar mais um Ember que tem ali em cima. E depois continuar para o lado do Nito. Onde vai ter o último Dark Knight. Antes de virar o jogo. Para que eu possa evoluir uma arma decente. Ter uma arma, uma lança que eu quero agora. O Machado eu já perdi a esperança. E depois eu vou enfrentar vários Dark Knight. Mas já vai ser no final do jogo. Praticamente não adianta. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Espero que tenham gostado. E fiquem olhando essa caveira apavorante. Quando eu digo tchau. 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 Tchau.